Música Fala galera, eu sou o Dezo Meio e hoje está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos e se você não é inscrito já sabe, se inscreve aí no canal, eu te convido a se inscrever e se já é inscrito, bem-vindo de volta e se não é membro, se torne membro, é só R$1,99 e você já ajuda demais o canal Bom, o vídeo top de hoje é exclusivo como sempre e eu espero de coração aqui que vocês gostem Então vamos para mais esse vídeo top Oi gente, tudo bem? Sou o Robson Ferrari e estou aqui no canal do Dezo para dar umas dicas muito top Sabe aqueles filtros que vocês usam em fotos? No Instagram, que tem muitas curtidas Imagine você usar esses filtros em vídeos Será que fica bom? Vamos colocar em vídeos? Agora Olha a mágica Uau galera Estou parecendo aqueles artistas de Hollywood Ficou muito bom gente O que vocês estão achando? Olha Eu posso me mexer E não sai Isso é graças a inteligência artificial Mostra para vocês agora o natural Nossa Adorei esse filtro Quer aprender e aplicar esse filtro também? Com ele Você vai arrasar muito mais nas redes sociais Então vamos para a mesa Ali que o Dezo vai ensinar para vocês Bom galera Vou usar aqui o S22 Ultra da Samsung Para passar essa dica top para vocês Mas esse método pode ser usado em qualquer Android Isso é muito bom em qualquer aparelho também Você que tem outro Samsung Ou qualquer smartphone Então vamos lá Aqui para o vídeo de dica top Lembrando que os Windows Wallpapers Sempre os Wallpapers aqui do canal Chamando a atenção Você encontra aí na descrição dos vídeos de Papo Tech Ou se torne membro E você baixa os Wallpapers Com mais qualidade que nós fazemos aí E também tem vídeo ensinando Como fazer esses Wallpapers Com inteligência artificial De forma muito simples em segundos Então não perca esse tipo de vídeo Bom galera Para a gente aplicar esse filtro incrível Que eu fiz questão de trazer o Robson aqui para o canal Pedir para gravar esse vídeo para a gente Justamente para mostrar para vocês A incrível qualidade O aplicativo é esse daqui Olha eu vou deixar o link na descrição dele Chama CapCut É um aplicativo de edição de vídeo Muito completo Inclusive vai ter tutorial no canal sobre ele Nós vamos abrir aqui o aplicativo E aí você vai clicar aqui Em novo projeto Você clica aqui em novo projeto É aí que você escolhe Você navega aqui nessa setinha Pela pasta que você quer E eu vou escolher aqui O vídeo do Robson Aqui nós clicamos só para ver Para ter um preview Olha Vou abaixar aqui Só para ter um preview Do vídeo que você quer escolher Beleza Você marca ele aqui E se você quiser o vídeo Com a máxima resolução original Você marca essa opçãozinha aqui Que é HD Tá Marcou HD Coloca experimentar agora Beleza Aqui você vai em adicionar É muito muito simples Beleza O vídeo já está adicionado aqui Olha E agora nós vamos aplicar o filtro Em filtro você clica em cima do vídeo E aqui Eu preciso que você venha Para a última opção Aqui olha Essa última opção Onde vai aparecer a tesourinha Essas opções E aqui você vai colocar Olha Efeitos E aqui Efeitos Você vai aqui Efeitos de cor Beleza Foi aqui em efeitos de corpo Nós vamos agora Clicar aqui Dá para poder achar ele Pelo automático Só que nós vamos achar ele Pela pasta original dele Porque aqui vão estar Todos os populares Os lançamentos Mas você vai aqui Olha Vai aqui Se você estiver vendo esse vídeo Por exemplo Depois Até a aba papel Na aba papel Você vai achar Alguns filtros bem legais Aqui Nós falaremos dele em outro vídeo E nós vamos achar aqui Glamour Se você gostar muito desse filtro Você clica aqui Segura Você já adiciona ele Aos seus favoritos Basta clicar nele Já vai adicionar o filtro Tá E os seus favoritos Sempre quando você abrir Vai estar aqui Olha Essa primeira opção aqui É os seus favoritos Tá E aqui eu vou mostrar para vocês Como a gente vai usar agora Olha só Esse daqui é o filtro Perceba que ele ativou Só num pedacinho do vídeo Olha Viram Olha lá Aqui está natural Olha Acho que dá para vocês verem E aqui está com o filtro Beleza O que você vai fazer Se você quiser no vídeo inteiro Você pega aqui Olha Arrasta Pode ser com o seu dedo Mesmo que eu estou usando A caneta S Pen Que é um luxo aqui Da linha S Da Samsung Da linha do ecossistema Note E você arrasta Para todo o seu vídeo Olha Se por exemplo Se você tiver um outro vídeo Aparecer uma outra imagem Aqui E tiver um outro pedaço De vídeo Você corta o vídeo Aqui por exemplo Olha E vamos colocar aqui Para cortar o vídeo E você pega aqui E coloca uma outra imagem Aqui Entre essas timelines Não tem problema Não tem problema O filtro só vai funcionar Onde tiver o rosto Onde tiver o seu rosto Olha só E cara Fica muito legal a qualidade Como vocês podem ver E beleza Feito isso Aqui está a mágica agora Vamos lá Você fez o vídeo Aqui está tudo certinho Você quer renderizar o seu vídeo Ou se você quiser mexer Mais alguma coisa Algum outro filtro De embelezamento Mais alguma coisa Você pode vir aqui Olha Clica no vídeo E aí você vem aqui Olha E coloca aqui Retocar Aqui rosto Desde que essas marcas Tudo que está escrito Pro Você não mexe Mexe por exemplo Na suavidade Enfim Você tem um milhão de coisas aqui Mas nós não queremos Mexer nisso agora Vamos deixar apenas aqui Esse filtro aqui No nosso ator Tá bom Você vai vir aqui Olha Antes de renderizar Aqui nessa opção Você vai vir aqui E você aqui escolhe A resolução Se for o HD Se você quiser Ou 4K Aqui os FPS Tá Que é Que é a qualidade Na verdade é o hertz A taxa de quadros Por segundo Aqui do seu vídeo Então você pode deixar Em 30 Se for o seu quadro Se o seu vídeo Original for 30 Ou aqui 60 Se você quer Uma suavidade melhor E aqui A taxa de código MBPS Deixa sempre No máximo Se você quiser A máxima qualidade Se você for usar Para redes sociais Mais leve Coisa do tipo Você pode deixar Tudo aqui Tá bom Aí fica a seu critério Eu vou renderizar Aqui em 4K Só para vocês poderem ver Vamos colocar aqui Beleza Ele vai renderizar O vídeo agora E você pode sair dele Desde que você não esteja usando Em um iPhone 14 Pro Max Por exemplo Que fecha vídeos Em segundo plano Você pode sair Pode usar suas tarefas Normalmente Pode abrir outros aplicativos E depois você volta Aqui Você só não pode Você só não pode Fechar Desligar a tela Se você desligar a tela Ele vai pausar O processamento E quando você ligar de novo Ele vai estar Continuando aonde parou Se você estiver usando o Samsung Outras marcas Eu não posso dizer Mas o ideal É que você use o aparelho Não desligue a tela E espere Até terminar Este processo Aqui vai demorar um pouquinho Com o vídeo Um pouquinho longo Mas se for um vídeo pequeno Vai um pouco mais rápido Galera Quando ele terminar Vai aparecer isso daqui Se você quiser compartilhar Em alguma rede social Alguma coisa do tipo E aqui você apenas Clica em feito O seu projeto Vai ficar salvo aqui A hora que você quiser Entrar nele Fazer qualquer edição Você pode fazer E se você não quiser O projeto salvo Basta clicar nesses três pontinhos E você pode excluir Por exemplo Ou você pode duplicar Para criar Uma outra edição Fazer alguns comparativos E renomear também Se você quiser Ele vai salvar Na sua galeria Onde vai as fotos E os vídeos Do seu aparelho Então é só ir lá E verificar E eu vou deixar Na tela agora Para vocês Um exemplo Do antes e o depois Só para vocês Poderem ter uma noção Desse vídeo editado A qualidade fica Realmente muito boa Essa aí É a diferença Galera Do vídeo Como vocês podem ver Da qualidade Do antes e do depois Realmente muda bastante E faz um teste Nos seus vídeos E existem muitas funções Como eu falei Você vai adorar Eu tenho certeza Deixa seu like Seu comentário No vídeo E agradeço demais Ao Robson Por ter participado Desse vídeo E ajudado a gente A criar conteúdo Valeu demais E a todos os inscritos Pela visualização Likes Comentários E aí galera Gostaram demais Desse vídeo Mas não se inscreveu Ainda no canal Bom Se inscreve aqui Olha Só tocar aí E você se inscreve No canal E deixa seu like Se você não deixou Ainda E eu vou deixar Aqui olha Mais dois vídeos Para vocês conferirem Se vocês não viram ainda São dois vídeos Bem legais Que eu espero Que vocês gostem E aí